O 3 a 1 também fez séries históricas, como a dos ex-presidentes da República, um deles já falecido e homenageado. Durante o processo eleitoral, realizamos uma série com os presidenciáveis que conseguiu trazer todos os candidatos, inclusive dos chamados partidos danicos. Tivemos ainda debates polêmicos importantes sobre os temas nacionais. Em tão pouco tempo, foram tantos programas marcantes, mas infelizmente tivemos que eleger apenas três deles, que serão reexibidos hoje em três blocos. Os escolhidos foram a entrevista com o humorista Chico Anísio, com declarações reveladoras sobre a história da televisão, a entrevista com o neurocientista Miguel Nicoleles e suas incríveis descobertas, e o debate sobre o golpe de 64, que tornou possível o encontro de um militar, de um ex-deputado federal que foi torturado, e do filho do jornalista Vladimir Herzog, que morreu nas dependências de um quartel do Exército em São Paulo. Vamos começar pela entrevista com Chico Anísio, mas antes assistiremos a um retrospecto do 3 a 1. Acompanhe. Foi com uma entrevista com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos Jardins do Palácio da Alvorada, que o 3 a 1 estreou em 17 de setembro de 2008. Na primeira edição do programa, estavam o apresentador Luiz Carlos Azedo, e os jornalistas Cristiano Romero, do jornal Valor Econômico, e Helena Chagas, hoje ministra da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma. Essa é a primeira constatação dura de que você pode ter uma TV pública sem ser chapa branca. E além do presidente Lula, foram inúmeras personalidades ilustres, muitas históricas, como a dos ex-presidentes da República, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, e Fernando Collor, que sofreu impeachment e ficou inelegível por oito anos. Remoer o passado é como correr atrás do vento. A minha volta à vida pública se deu por um acaso. Eu não imaginava disputar mais nenhum cargo político. Também foi histórica a série com todos os presidenciáveis nas eleições de 2010. Pelo programa, passaram a presidenta Dilma Rousseff, o candidato José Serra, e também os candidatos de partidos de menor representatividade. Além de convidados entrevistados por jornalistas, o 3 a 1 inverteu várias vezes o formato e colocou no centro da arena discussões polêmicas, como a da homossexualidade. Então, nós vamos ensinar na igreja que pedofilia é pecado, vamos orientar nas classes da escola dominical, que a prostituição... Mas pedofilia não tem nada a ver com isso, que está sendo discutido aqui, não. Tem um monte de coisas que nós não concordamos, eu quero dizer. Sim. Não concordamos com a prostituição, com a gente do saco. O 3 a 1 entrou no mundo dos quadrinhos e na vida do cartunista e jornalista Maurício de Souza. O programa entrevistou também a primeira juíza negra do país, Luiz Linda Valois, e o contador de histórias, o ex-interno da FEDEM, Roberto Carlos Ramos, que emocionou contando a sua própria história. Aí eu aprendi uma coisa, existem duas maneiras de você contar a sua história ou fazer a sua história, chorando ou vendendo lenços. Eu escolhi vender lenços com a minha história. Para de... Foram mais de 150 programas inéditos. Por aqui passaram João Pedro Stedley, o escritor português Miguel Souza Tavares, o carnavalesco Joãozinho Trinta, e mais debates polêmicos, como o da maconha e violência contra a mulher, com a presença de Maria da Penha, que deu nome à lei contra a violência doméstica. Muitas mulheres chegam a mim e disseram que se não fosse a sua lei eu estaria morta hoje. Outra presença histórica foi da economista Maria da Conceição Tavares. O menino está fazendo, tem poder, mas o problema é o Banco Central. Eu que certamente não faria era dar independência ao Banco Central. Nesses três anos, o 3 a 1 teve poesia. O que importa, antes que a vida podreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. cada um na sua vez e cada qual no seu lugar. E emocionou. Eu herdei nada menos que uma colostomia. E isso aí foi um desígnio de Deus, porque tem me mostrado que nós não valemos nada. Somos dependentes. E eu tenho pedido muito a Deus que me dê humildade. Porque há muito tempo eu li o Cervantes. E ele falava que a humildade é a mais importante de todas as virtudes. Tão importante que sem ela não há virtude que o seja. Nosso convidado de hoje é o humorista Chico Anísio. Participam dessa entrevista a atriz Heloísa Perissé e a jornalista Rose Esquenazzi. Chico, a sua história se confunde com a história da TV brasileira. Como você vê hoje o humorismo na televisão? Num contexto bastante diferente, por exemplo, da época do regime militar. Olha, eu não vejo TV aberta. porque reza no meu contrato que eu não posso emitir nenhuma opinião a respeito de programas da Globo ou de qualquer atitude tomada pela direção da Casa. Então, para não me ver tentado a falar o que eu não posso, eu pedi a um técnico que bloqueasse os canais a cabo, abertos, deixasse apenas os canais a cabo de maneira que eu não vejo o televisor aberto. Nós temos agora uma pergunta de um fã seu. Sim. Milhões de fãs pelo Brasil inteiro. Um agora vai lhe fazer uma pergunta. Ok. Chico, um personagem que eu me lembro com muito carinho é o Alberto Roberto. Muita gente, em geral, acredita que o ator de comédia, ele... A comédia não se aprende na escola, né? O que você acha disso? Se já é comediante, não vai ser nunca, né? É muito difícil fazer um comediante. Eu acho que não se faz um comediante em menos de dez anos. E quem passou dez anos tentando fazer comédia e não conseguiu, não vai ser comediante nunca mais. Se há por aí alguém tentando há mais de dez anos sem ter conseguido, isso pode mudar de profissão. A comédia é a mais bonita das artes, eu acho. acho que a comédia é mais maravilhosa do que o próprio palé. Porque a comédia faz do comediante que ele seja um médico do espírito. Não tem nada melhor, eu não sei, de nada melhor do que botar mil, duas mil, cinco mil, oito sete, trezentos, quinhentas pessoas felizes. não sei, de nada melhor do que isso. E já ouvi muito depois do show, uma pessoa chegada no camarim e dizia, olha, Chico, eu só vim porque já tinha comprado o ingresso e minha mulher fez questão de vir porque eu estava tendo um dia ruim no escritório, mas estou saindo daqui tão aliviado, tão leve, tão feliz que vim aqui de agradecer. Acho que isso aí é uma coisa que vale mais do que o pagamento que a gente recebe. Então, quem pode ser comediante e não é, é um bobo. É um bobo. Não sabe o que está perdendo. Posso fazer uma pergunta bem antiga, assim, que me interessa pela história? Pode fazer sem pedir. É o seguinte, que você foi a primeira pessoa com Carlos Manga que conseguiu usar o VT pela primeira vez, cortaram com gilete, você contracionou com você mesmo. Isso foi na TV Rio, nos anos 60. Então, eu queria saber o seguinte, como foi você contracionar com você mesmo no Chico Anísio Show e como é que foi a reação na época das pessoas que não entendiam como é que aquilo estava acontecendo? Foi uma coisa muito louca. Em primeiro lugar, foi o seguinte, eu fiz aquilo de olho fechado porque a confiança que eu tenho no Manga hoje é igual a que eu tinha naquela ocasião. O Manga foi quem mudou meu nome? Eu sou o único Francisco que só fui Chico quando eu quis. porque ninguém me chamou de Chico nunca. Os meus colegas do rádio até hoje me chamam de Anísio. Cid Moreira me chamam de Anísio, Selva Lopes, Sabe, Ana Montenegro, Silvio Santos, me chamam de Anísio. quando o Manga resolveu que faremos o programa e tal, o título seria Francisco Anísio Show. O Manga disse, não, é grande, vamos botar Chico Anísio Show. Falei, é melhor, soa melhor. E eu votei. E o programa estreou no domingo. E acontece o seguinte, que a partir da segunda-feira até minha mãe passou a me chamar de Chico. O programa foi um sucesso serondoso. E essa fita viajou para vários lugares, porque ninguém sabia fazer isso. Mas isso aí, esse caso da fita, é um grande orgulho que eu tenho. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, se você fosse americano, você seria um sucesso mundial, você estava milionário, você nem trabalhava mais. Fala muito isso. Mas eu não, isso não me comove, não me, sabe, não fico com pena de não ser americano. Mas fiquei muito feliz quando eu levei uma fita que o Boni mandou levar para Portugal e eles não entenderam nada do programa. Eu falei, porque eu sou, eu faço humor brasileiro, é por isso que vocês não entendem. Eu trouxe porque o Boni mandou. Eu sabia que não iam entender. E quando entrou o pantalhão falando, eu até sentei pelos gravetos, as coisas me picando, os portugueses ficaram sem saber o que era aquilo. Então, eu sou um humorista brasileiro. Isso é um grande orgulho que eu tenho. Mas tem mais uma pergunta. Vamos lá. Eu sempre recordo aquele personagem que ele fazia do Painho. Qual foi a sua personagem mais marcante? Mais marcante foi o professor Raimundo. Mais marcante sobre todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque o professor Raimundo me abriu duas portas muito importantes. A do rádio. O primeiro personagem que eu fiz no rádio foi o professor Raimundo. E abriu a da televisão, porque eu fui para a televisão para fazer o professor Raimundo no programa da Ema Dávila. Aí vem Dona Isaura, que o Haroldo Barbosa escrevia. E a Ema Dávila impôs a minha presença no programa. E o Haroldo, que era muito meu professor, meu mestre, tudo que eu sei de humor, ele que me ensinou, o Haroldo me botou e eu fiz o professor Raimundo como sendo o tio da Dona Isaura, que vinha do Nordeste e tal. E daí a escolinha começou na TV Rio também com muito sucesso. Eu queria só fazer uma pergunta para o Chico, porque tudo isso, que eu não preciso nem dizer o quanto eu sou fã do Chico e admirador e a pessoa que teve um olhar para mim. Um dia o Chico falou assim, sou seu fã, eu fiquei três noites sem dormir e trabalhamos juntos e sempre foi. E tudo que eu aprendi, aprendi muito, porque o Chico é o próprio professor Raimundo, o profeta, aquele personagem que ele fazia, coisas que ele fala dentre tantas, uma que eu nunca mais esqueci, dinheiro não aceita desaforo, ou coisas assim, que a gente ia conversando da vida e tal. Agora, só uma... Eu tenho curiosidade de uma coisa, me perguntam muito, desde pequena você era engraçada, desde pequena você era engraçada e tal, e isso realmente foi uma característica da pessoa, como você falou, o humor você não aprende, mas você acha que isso é uma coisa que também sempre te acompanhou? Ou um dia você já era engraçado, sempre foi engraçado? Ou acho que você... Não, Lula, é o seguinte, eu não sou engraçado, eu digo coisas engraçadas, o engraçado era o costinho, se eu olhava para ele e dava risada. Eu não sou engraçado, eu sou uma pessoa comum. É que eu... Isso que eu queria te perguntar, o seu humor vem pelo olhar da vida, não é? Claro. Pegar aquilo e... Lógico, 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 porque isso é o humor. O humor é o humorista. Eu não tenho possibilidade de consertar nada que está errado na vida, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo que está errado nela. E o humor te dá essa liberdade. O humor me obriga a isso. Isso é uma das garras do humor. O humor, o Chaplin nos ensinou, é uma coisa que pode ser tudo, até mesmo engraçado. Nesse período do regime militar, uma forma de criticar o regime, defender as liberdades, naquele período era o humor. O humor foi corrosivo para o autoritarismo no Brasil. Como é que foi a sua relação com a censura e com o regime? Foi péssima. E que episódios foram mais marcantes? Foi péssima, porque a censura é uma coisa péssima e foi ótima, porque eu achei um modo de... driblar isso. Driblar isso? De driblar não, de amenizar. Por exemplo, para a televisão era impossível. Era impossível porque o programa era exibido, o programa tinha que ter 50 minutos, a gente já fazia com 1h20, porque sabiam que em meia hora o censura ia cortar. Sentava o censura aqui, de mau humor, de má vontade, isso corta. Não, isso é o seguinte, é corta. Eu vou explicar por que isso. Não, corta. Não havia... Diálogo. Diálogo. Aquilo ali, nem que depois... É que depois vai ter o... Não. O censor tinha mais medo da censura do que eu. O pavor do censor era deixar passar alguma coisa que o chefe dele me dissesse como é que você me deixou passar aquilo? Entendeu? Então, ele cortava coisas que o próprio... A própria pessoa falada da piada não cortaria. Isso, em termos de trabalho, significava quantos por cento de um programa, por exemplo? Eu fazia o dobro do programa. Era o dobro. Quase o dobro. Quase o dobro. Como assim, Chico? Não entendi. 70%. Eu fazia 1h20 de programa. Ele cortava meia hora, ficavam 50 minutos que era o que ia pro ar. Porque ele cortava mesmo. Quando eu fiz o Chico Cite, que o prefeito era ladrão, os prefeitos se reuniram e se reuniram e mandaram uma carta, reclamando. aí me mostraram. Eu falei, eu sou o último prefeito ladrão do Brasil. O próprio Canavira falou. Eu sou o último prefeito ladrão do Brasil. Todos os prefeitos são direitos, honestos. Eles sossegaram. Então, quando eu fiz o justivelíssimo, eu fiz, ah, olá, na cama, eles querem salvar o Brasil? Não. Eu quero falar, eu quero meu bolso, eu quero me arrumar. Então, eles não podiam reclamar, porque eu próprio já tinha defendido a eles. Qual é o personagem que você já criou e que ainda não foi pro ar? Você podia mostrar ele pra nós aqui? Não tem o texto deles. Vários. É, mas um deles. Vários. Vai encerrar aqui. Não tem. O que você criou e não foi pro ar ainda. É o velho, o velho, finalmente, eu estive ontem no Paná. Eu gosto de visitar o Paná e procurei pela Dora Alice, o rapaz do Paná, disse a Dora Alice, ela está ocupada. o senhor não se interessa por aquela moça noia que foi em vice e o grande do sul. Ele não, só quero a Dora Alice. Aí ele falou que a Dora Alice está ocupada. Eu falei, o senhor já me disse, então espero a desocupada. Mas ela vai demorar, eu não tenho nenhuma pressa. Mas por que só serve a Dora Alice? Porque a Dora Alice tem uma coisa que nenhuma outra tem. Ele ficou o que é que a Dora Alice